Bom dia pessoal, de silêncio atacando os seus caras da partilha com a cabeça do meio. Bom, let's go boys and girls go on. Please down, let's go in here. Bora! Vai levantar aí ó, vai levantar nas carteiras. Então... Na aula de Jonas, o Nassar Michel Foucault, pensador francês que veio no século XX, de 1926 até 1924, e que vai analisar as relações de poder e de resistência na sociedade. Inclusive, ele vai ser um grande historiador das relações de poder e vai mostrar como historicamente o poder foi mudando de configuração. Um poder que era exercido de cima para baixo por meio da violência, no mundo antigo e medieval, e a partir da modernidade, esse poder já não é mais vertical, de cima para baixo, ele é horizontal. O poder que começa a ser exercido através das relações, e não mais usando a violência para se impor, mas usando o discurso, o conhecimento, a ciência, para que assim pudesse fazer com que as relações sociais fossem permeadas de poder e que todos passassem a vigiar uns aos outros, se controlando. Na medida que nós nos vigiamos uns aos outros, estamos a qualquer momento expostos a sofrermos as sanções do poder. A sanção agora não é mais a violência, a aprovação da liberdade, ou a acusação de insanidade, ou também a afirmação de que não estamos indo de acordo com o que aquilo que a ciência considera correto e certo. A ciência talvez, para o povo, talvez não, para o povo, é o principal instrumento hoje de efetivação do poder e do controle sobre as pessoas. Então, o discurso científico é o discurso que vai fazer com que a gente se controle, a gente se mexica e a gente se põe. Mas, para ele, onde há poder, há também resistência ao poder, e é impossível conceber sociedades humanas sem relações de poder. Então, historicamente, sempre houve relações de poder, e como tinha poder, tinha relações também de domínio. Essas relações de domínio só mudaram de configuração, de formato, mas continuam a ser exercidas, e não há como ser imaginado uma sociedade outra, fora dessa aqui, como, por exemplo, uma sociedade comunista, uma sociedade religiosa, onde não haja essas relações de poder. Sempre haverá a relação de poder, e sempre haverá resistência a esses poderes instituídos. Então, o poder não é exercido simplesmente por um nível da sociedade sobre o outro. Antigamente até foi, né? Na Idade Pédia, na Idade Antiga, era de um nível, né? As classes mais poderosas sobre as classes menos abastadas. Mas ele está presente em todos os vivos da sociedade, ele está se exercindo ali, em todos os vivos agora, principalmente a parte da modernidade, de forma horizontal. Todo mundo vigia todo, você faz merda alguém mandar de dedos e se enfeira. Verdade, verdade. Você não vai ser torculado. Ou não vai receber a pena capital, a pena de supriço, a pena de existir no mundo antigo e medieval. Mas você vai sofrer sanções. Então, os professores vigiam os alunos, os alunos vigiam os professores, a direção vigia os professores, e os alunos, e é todo mundo vigiando, todo mundo vigia a definir, é a lógica desse sistema. O sistema é onde todo mundo está se olhando e se vigiando. Então, o poder é o quê? Exercido e em vez de possuído. O poder é exercido. O que tem o poder? Até porque esse poder é relativo. Aqui eu posso exercer o poder em relação a vocês. Mas ao mesmo tempo vocês exercem o poder em relação a mim. Eles podem denunciar se tem alguma merda ali. Aqui eu posso me encarar, aqui é tudo isso. Mas é que o Patrinho quer dar também para a merda. Ela vai te denunciar com tudo. Então, todo mundo, está medindo todo mundo, todo mundo pode denunciar uns aos outros. E é assim que é exercido. Na verdade, é uma relação... Não é que eu tenho poder e vocês são sumidos. E não é que vocês têm poder em relação a mim. É que a direção ali eu só tenho. A direção é um cargo transitório. Ela está ali, mas ela pode estar ali para sempre. Ela olha para a vida, ela está ali para a escola. Então, esses cargos estão exercidos. Esses cargos de poder. Mas não é uma pós. Como é que eu tenho poder e vocês não? Não é uma coisa, não é uma substância. Ela é uma relação. Então, o poder só se exerce em uma relação. Não existe poder sem haver relação. É uma relação que o poder exerce. Não pode se falar em poder se não houver relação a mim. Então, as relações de poder desenvolvem um discurso. O discurso que outra hora era religioso, agora é o discurso científico. É a ciência que diz para a gente o que é certo e o que é errado. Antigamente era religião, era discurso religioso. E se você desobedecia o discurso religioso, você também era excluído. Podia ir para a fogueira. Podia ser importunado com a prisão. Então, envolve sempre um discurso, que é um sistema de tese, de cumprência, que possibilita também a resistência. Porque assim como o discurso exerce o poder, ele faz com que ele ocorra, com que emerja, com que surja, um discurso que se opõe ao poder, uma relação de poder resistente. Então, nós temos uma sociedade da vigília e do controle. Nós estamos constantemente nos vigiando e nos controlando. E isso vai exercendo o que ele chama de biopoder. O poder sobre a nossa vida, sobre os nossos corpos. Inclusive vocês aqui estão fazendo isso. Estão sendo vigiados e controlados para se tornarem nós. A nossa escola é um instrumento disso. Por que a escola foi criada? Para colocar crianças e jovens numa forma. Para vocês serem formatados. Por isso vocês têm que ficar sentadinhos, em silêncio, e confortados. Isso aqui é a sociedade treinando vocês, para depois vocês continuarem sendo assim, no futuro da sociedade. Aí, com o padrão, vai ter que ser a mesma coisa. Vocês vão ter que ser obedientes, e confortados. Quando você sai daqui, você vai para o mundo de trabalho. Então, a escola já, de alguma forma, está treinando você para isso. Então, ele busca regular a conduta, abrir o poder. O poder sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, sobre os nossos corpos. E aí, os regimes discursivos, eles se opõem. Tem um regime discursivo que ele impõe o controle, e tem um regime discursivo que questiona esse poder. Entra! Então, o panótico foi uma ideia desenvolvida pelo Guilherme Benta, que era o supremo olho aí, de poder para o futuro. Então, o panótico é tudo. Ótico olho, né? O olho vir tudo vir. Então, nós estamos constantemente sendo vigiados. O panótico era o modelo de prisão. Nós precisamos de uma torre no centro, e ali da torre, o vigia da prisão, ele conseguia ver a todo mundo. A todo momento. E aí, as pessoas estavam sendo vigiadas. Hoje, esse panótico, ele se acentuou. Porque hoje nem precisa dessa torre. Hoje tem câmeras fazendo qualquer lugar, onde nós estamos sendo vigiados. Isso é que fizer merda. Isso é punido. Amigos, eles fizeram merda. Roubaram o conde. Lá atrás, João Piena, no Fernando, ali, João Piena. Tinha uma câmera, uma câmera, uma vez, uma panacuária. A polícia vai atrás dele, eu falei, por isso. O homem, o homem, o homem, o homem, o homem. Então, os passos circulares podem ter uma visibilidade diferente. A mente não tinha isso. Não tinha esse olho que tudo vê. Agora, o olho, ele está constantemente vendo cada vez mais. E aí, você fica cada vez mais sujeito a essa dominação, a esse controle, a esse poder. É a ciência se desenvolvendo para ter um controle sobre a nossa vida, sobre os nossos corpos. Então, a visibilidade permanente que leva os prisioneiros a se conformar com a sua própria disciplina. A mesma coisa não acontece com você. Você tem que se conformar com a escola. Vem uma escola assim, é algo que deteriora vocês. Porque você fica sentado nessa posição, nessas carteiras, durante cinco horários, é só torturante para o corpo que está em fase de desenvolvimento. Como vocês não estão sendo a desenvolvimento. Eu não vou ficar sentado. Eu não vou ficar sentado. Se movimentar, até para a gente. Outra, por exemplo, eu fui em Ribeirão dos Caracolhos. São três horas de viagem, mas três horas para voltar. Tempo que eu fico sentado em casa. Até eu, né? Que não estou mais em fase, vai sentado em cima. As pernas estão duras, o socorro fica... Por quê? Você não está sentado aqui dentro da obra de grande judicial para socorro, uma presidência absoluta. Fora daqui. Mas, para que faz isso a escola? É um regime de disciplina. Que é formatar vocês, colocar vocês na forminha. Para vocês saírem daqui do jeito que a sociedade tem com vocês. Estou passando. Você vai defender que não apenas as prisões têm esse regime de vigilância. A escola também. A janela aqui. O que é essa? O retropado. As coisas é uma direção passada e esse regime está trabalhando. Não se dá na aula, não se vocês estão fazendo as coisas ou não, se vocês estão fazendo as coisas ou não. É um vigia, é controle. A escola é assim, o hospital é assim, a prisão é assim, o hospício é assim. Então, foi um ponto de a gente que não aprende as prisões. Mas tantas estruturas hierárquicas, né? Que o hospital, o fábio também, as indústrias, as empresas. As empresas também sejam vigiadas no tempo inteiro. Então, você já está sendo treinado para quando você for trabalhar no mundo da fora, você já esteja, já tenha se tornado dócil, submissio, dominado. O evoluíram para se parecerem com esse poder. Ou seja, uma estrutura de um modelo muito parecido, muito similar. Onde a vigilância, o controle e a função vão se tornando-lhe presentes. Os prisioneiros não sabem ao certo se eles estão sendo vigiados. Não sei, você não sabe. Será que está me vendo? Fazer a merda dele. Então, um observador de uma torre central vai se dar de perto de um poder de preso. Ou, enfim, se não vai neste observador, tem câmera com um papelado. A menina da escola não tem câmera, não? Se elas fizeram uma ação aí, de fundo, elimina as sombras. É um dos prisioneiros que poderiam se esconder dos olhos do observador. Então, ele vai escrever uma história da sexualidade, uma história da loucura, e vai mostrar como foi mudando o discurso sobre essas coisas. O sexo, por exemplo, no antigo medieval, ele era controlado pelo discurso religioso. O discurso religioso dizia o que é certo e o que é errado do sexo. Agora, quem diz o que é certo e o que é errado do sexo é a ciência. A ciência é mais falar, por exemplo, que Foucault, ele era homossexual, era gay. E teve AIDS. E ele era contra a camisinha, porque era que a ciência criou a camisinha. Claro que isso está errado. A camisinha é fundamental para você não pegar esse... Você fala com isso, mas é a ciência querendo ter o controle sobre a homossexualidade. E ele era contra isso. Antigamente, ele queria ter o controle na religião. Para a religião, a homossexualidade é pecado, você vai para o inferno. O discurso poder é diferente. No século XIX e início do século XX, a homossexualidade era a consciência da doença. Então, é a ciência transformando doença que é algo que é normal, é natural, até entre os animais. Muito, muito, muito. Ai, muito. Obrigado.